Aliados da Aldeia da Fua Nós somos ninja Da areia O som da flauta invoca o genjutsu dela Entendi Jutsu ciclone de voice Essa garota parece que nasceu pra me derrotar Cuidado atrás de você É um grande erro O quê? Seu punk! Me tira daqui! Está meu ouvido! Fim do show É provável que assim que ela viu seu jutsu Tenha percebido que podia derrotar sua técnica É por isso que ela recuou Se você quer a minha sincera opinião Nós estamos em total desvantagem aqui Você não tem ideia Que tipo de poderes eu tenho? Invocação dança da espada Ela é tão sutil quanto um rinoceronte Ela é mais brava que a minha mãe Ela é muito boa Ela é tão boa Obrigado.